Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é Uma Série. Eu sou o Luke Smith e eu vim aqui fazer uma pausa nesse tanto de veredito que eu tô fazendo e tantos vereditos que eu ainda tenho pra fazer, pra trazer uma lista aqui pra vocês com seis atores e atrizes que foram trocados no meio da série, mas que o personagem continuou sendo o mesmo. Isso acontece bastante, vocês vão entender aqui alguns exemplos, mas eu estou falando só de personagens, entre aspas, secundários, não são personagens principais, não são protagonistas necessariamente. O vídeo com protagonistas eu já fiz uma vez, eu vou deixar o link aqui no card, se você quiser lá assistir, já faz um tempo que eu fiz, inclusive vai estar um pouquinho diferente do que está agora, mas aqui eu vim falar de seis personagens pra vocês, incluindo, e eu tô fazendo esse vídeo por causa dela, da Vanessa Scott, lá de Eu, a Patrulha e as Crianças, por quê? Há um tempo atrás eu fiz um vídeo com curiosidade de Eu, a Patrulha e as Crianças, o link também tá aqui no card, caso você queira ir lá assistir. Só que eu deixei de lado a Vanessa, eu acabei esquecendo de falar da troca dela, o que aconteceu, até porque não tem uma resposta exata, eu vou explicar isso pra vocês mais pro fim do vídeo, e muita gente começou a perguntar nos comentários, o que aconteceu com a Vanessa, o que aconteceu com a Vanessa, o que aconteceu com a Vanessa, e aí eu decidi procurar isso, e procurar alguns outros personagens que também tiveram atores trocados no meio da série, pra trazer essa lista aqui pra vocês. É claro que essa lista é muito maior, então se você sentir falta de algum personagem que foi interpretado por mais de um ator, deixa aqui nos comentários, que aí eu posso fazer uma segunda parte desse vídeo. Mas por enquanto eu vou falar de alguns outros, como por exemplo a primeira aqui dessa lista, que é a Carol Willick, lá de Friends. Sim, a Carol, a mãe do Ben, que é filha do Ross, a ex-esposa lésbica do Ross, ela foi interpretada por duas atrizes diferentes, e isso só percebeu quem já assistiu pelo menos duas vezes Friends. Porque a primeira atriz que interpretou a Carol, ela só apareceu uma vez, e foi no segundo episódio da série, que é a primeira aparição da personagem. quando ela vai até o trabalho do Ross, até o museu, pra contar pra ele que ela tá grávida. Nesse momento, a Carol é interpretada pela Anita Barone, eu não sei se é assim que pronuncia, mas deve ser. Ela fez apenas essa participação na série, só que originalmente ela tinha feito o teste pra ser uma das três principais, que é a Rachel, a Phoebe e a Mônica. Mas ela não conseguiu, acabou ficando com o papel da Carol, que não é um papel ruim, diga-se de passagem, porque ela durou até o final da série, mas ela tinha apenas algumas aparições esporádicas, e a Anita, ela queria um papel um pouco maior, com mais episódios, com mais visualização, sabe? Com mais espaços de tela. E aí ela decidiu abandonar Friends pra fazer outros trabalhos, e por causa disso foi contratada a Jane Sibet, que aí sim permaneceu até o final da série sendo a Carol. E que inclusive eu gosto muito mais dela, na moral, ela conquistou o coração de todo mundo. Não tem quem assistiu Friends e não goste da Carol. Já a Anita Barone, que abandonou Friends pra conseguir outros trabalhos, com um pouco mais de espaço e etc, ela fez muitos outros filmes, participou de outras séries, então talvez ela tenha conseguido o que ela queria, não sei, porque pra ser bem sincero, eu dei uma olhada na lista de filmes que ela já fez e eu nunca assisti nenhum deles. E não lembro de ter visto ela em nenhum outro lugar, então, será que deu certo? Não sei. Então é esse tipo de informação que eu vou passar aqui pra vocês nessa lista. Ainda tem mais cinco personagens que foram interpretados por mais de um ator, que foi substituído ao longo da série. Mas antes de continuar essa lista, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, só que descer um pouquinho, clica no inscrever-se, ativa o sininho também pra receber as notificações e deixa seu like já nesse vídeo também, se você estiver gostando até aqui, porque ajuda bastante a divulgar pra outras pessoas que ainda não assistiram. E uma outra forma de divulgar também é compartilhar esse link em grupos de WhatsApp, Facebook, Twitter, pra que a galera possa ver também essas informações sobre esses atores e atrizes que foram substituídos no meio da série, porque sempre tem algum que a gente conhece. E não sei se vocês perceberam, mas a minha camiseta também aqui é inédita no canal, que é I Am Iron Man. Que é uma cena foda que vai ficar pra sempre na memória dos fãs dos Vingadores, lá do filme Ultimato, que é o I Am Iron Man. Mano, essa cena foi muito foda e tem que ficar eternizada em algum lugar. Nesse caso, ficou eternizada nessa camiseta feita pela Bia, lá no arroba maria pontilhada, lá no Instagram. Segue ela lá, que além dessa tem várias outras camisetas, tem uma saindo de Rei Leão também, que é um filme que logo, logo vai estrear no cinema no mês que vem. Então tem várias coisas muito legais saindo lá que ela tá fazendo, vários pedidos muito interessantes. Esse aqui é um deles, é claro. Tô usando só pra fazer seu vídeo, mas é porque eu conheço o dono da camiseta, ele me deu a permissão, eu acho, porque eu não pedi. Mas eu conheço, então acho que não vai ter muito problema não, mas só pra poder divulgar e mostrar pra vocês o trabalho foda que a Bia tá fazendo. Faltam algumas joias do Infinito aqui, mas é porque ela ainda precisa comprar a linha pra completar, mas, mano, olha que foda. Tá muito sensacional, velho. Pela vontade de fazer uma do Thanos falando I am inevitable, só que aí ele se desfazendo. Olha que ideia foda, vou dar essa ideia pra Bia pra ela fazer pra mim depois. Mas, enfim, segue lá no Instagram, arroba maria pontilhada, chama ela no direct e faz o seu pedido também, conversa com ela, ela explica melhor como é que funciona pra você. E agora vamos voltar pro vídeo pra falar da segunda personagem que foi substituída a atriz ao longo da série, que foi a tia Vivian de O Maluco no Pedaço. Mano, essa é muito famosa. Essa, se você não percebeu, você tem algum atraso mental, alguma dislexia, porque é óbvio que ela foi substituída, as atrizes eram muito diferentes. Só que, mano, o motivo dessa troca é muito pesado, assim, não pesado, mas é meio chato pra gente que cresceu assistindo essa série em saber que teve treta entre os atores do elenco ali daquela época, mano. É meio chato, porque é uma série que a gente tem como perfeita, mas nos bastidores ela não era tão perfeita assim. O Maluco no Pedaço teve seis temporadas. Nas três primeiras, a tia Vivian foi interpretada pela Janet Hubert Whiten. Whiten? Whiten? Não sei como é que pronuncia o sobrenome dela. É a tia Vivian mais famosa, e que eu, particularmente, é a que eu mais gosto na série. Mas, quando a gente pega a raiva de uma pessoa, fica um pouco complicado, mas, enfim, eu já vou falar um pouco mais sobre isso. Só que aí, da quarta temporada pra frente, a gente teve a surpresa de uma outra atriz fazendo a tia Vivian. Dessa vez, era a Daphne Maxwell-Rate. Ela pegou aí da metade da série até o final, sendo a tia Vivian a tia do Will Smith, etc. E o que aconteceu na troca dessas atrizes, que, inclusive, foi feita até uma piada sobre a troca dessas duas atrizes na série e tal, eles levaram meio que na brincadeira pra talvez tentar disfarçar o que aconteceu de fato nos bastidores. Naquela época, a produtora que fazia, eu não sei quem que fazia o Maluco no Pedaço, eu não lembro exatamente, talvez a NBC, eu não sei. Mas, eles lançaram, a versão oficial dessa troca é de que a Janet, ela tinha ficado grávida, tinha mexido muito com os hormônios dela, tinha um monte de coisa que tava um pouquinho atrapalhando as gravações. Mas, essa é a versão oficial, porque, é claro, eles precisam dar uma explicação. É claro, tem muitas produtoras que não dão nem explicação, mas, eles tentaram meio que amenizar as coisas. Só que o que de fato aconteceu, e que a gente descobriu um pouco depois, é que a Janet teve uma briga muito feia com o elenco, principalmente, com o Will Smith. Ela começou a dar várias declarações, falando que o Will Smith era muito mimado, e que não sei o que, e que ela só foi demitida, porque ela não puxava o saco do Will Smith. E os outros puxavam o saco dele, porque ela não aceitava isso, ela foi demitida. Essa foi a desculpa que ela deu, fora várias outras declarações ao longo dos anos, criticando e xingando o Will Smith, de tudo que é nome, de um monte de coisa, e ninguém entendia nada. A única coisa que o Will Smith se pronunciou ao longo de todos esses anos, sobre esse ocorrido, é que ele disse que a Janet, ela queria que fosse Tia Vivian no pedaço. Ela queria ser a estrela maior da série, queria brilhar mais do que todo mundo, e por isso que ela foi demitida, por isso que ela não continuou na série. E aí a gente começa a pensar, putz, mano, uma pessoa agredindo a outra, é uma palavra contra a outra, de que lado que eu fico? Porque eu não quero ter raiva do Will Smith, porque eu, particularmente, é um dos meus maiores ídolos, principalmente na área do entretenimento, etc. E eu falei, mano, eu não posso ter raiva do Will Smith. E aí eu fui pesquisando, pra fazer esse vídeo, inclusive, eu fui pesquisando várias coisas, e eu percebi que o Will Smith, essa foi a única declaração que ele deu, ao longo de todos esses anos, e ele não ofendeu ela, ele falou alguma coisa que era pertinente às atitudes que ela tinha nos bastidores. Já a Janet, ela, toda oportunidade que tinha, ela fazia uma crítica ao Will Smith, e parecia que ela tava tentando denegrir a imagem dele. Só que o que ela não percebeu, é que ela acabou denegrindo a própria imagem. Por quê? Os outros atores do elenco, começaram a falar que ela realmente não era uma pessoa muito fácil, que ela era muito talentosa, que todo mundo meio que pagava um pau pro talento que ela tinha, só que ela, como pessoa, não era uma pessoa tão legal assim. Tanto que o elenco, eles eram muito unidos, eles já viajaram juntos, já passaram o Natal juntos, vários feriados juntos, e ela nunca era convidada, porque ninguém gostava dela. O próprio Alfonso Ribeiro, que faz o Carlton na série, ele deu, uma vez ele tava fazendo meio que uma palestra, ele começou a comentar sobre o Maluco no Pedaço, e ele falou que ela não era uma pessoa muito fácil de se lidar ali nos bastidores. E eles começaram a perceber isso, principalmente a partir da segunda temporada ali, ela já dificultava bastante a gravação e a união do elenco. I had an absolute amazing time working with Will, with Tatiana, and James, and Karen, and everybody was great. First mom, not so much. It was crazy. She went nuts. There were days when we were on the set, and she would literally go off on people, and it got to a point by the time the second season came around where we were like, this is unacceptable. she made it very difficult for us to work, and unfortunately she was then fired. She was funny. She was a very talented actress. Cucu! E ela sempre, que tinha algumas oportunidades também, além de criticar o Will Smith, ela criticava a língua inteiro. Falava que a amizade deles não era real, que era tudo falso, etc. Mano, tem necessidade de uma coisa dessa? Não tem. Só que o que aconteceu, né? O tio saiu pela culatra, as pessoas passaram a não gostar mais dela, e pegaram várias evidências de que ela era louca, que ela ficava falando essas coisas só pra tentar denegrir a imagem dos outros, mas acabou atingindo só ela mesmo, porque a gente continua amando o elenco de um maluco no pedaço. Então, esse foi o real motivo do que aconteceu de fato. Eu peguei uma entrevista dela mais recente, acho que do ano passado, ou de 2017, alguma coisa assim, e que aparentemente perguntaram pra ela sobre o Will Smith, e aparentemente ela já tá mais suave. Pra ela falar que é grata ao Will Smith, porque pra ela deu tudo errado na vida dela, mas por ter dado tudo errado, ela acabou conhecendo o amor da vida dela, começou a tentar apaziguar, mas isso não alivia as décadas que ela continuou falando mal ao Will Smith. Enfim, eu acho que ela precisava de um pedido de desculpa um pouco maior, talvez, já que aparentemente ela estava admitindo que ela estava errada. Inclusive, pra vocês terem noção, ela chegou a acusar o Will Smith de racista. O Will Smith, negro, acusou ela de racista, porque falou que a mãe, a tia Vivian, foi trocada pra uma atriz de pele mais clara, porque o Will Smith não gostava de pessoas de pele escura. não dá pra entender, porque o elenco inteiro de um maluco no pedaço tem a pele escura. Enfim, cada um com as suas declarações aí não fez muito sentido. Como que alguém pegou a rama do Will Smith? Não dá pra entender, enfim, só por essa declaração dá pra perceber que ela está meio perdida, desesperada, pra conseguir denegrir a imagem do Will Smith de todo o elenco de um maluco no pedaço. Ainda bem que não deu certo. E aí, por causa disso, eu acabei pegando um pouco de raiva dela. Eu preferia ela como tia Vivian, mas agora eu não quero mais também. Quero só outra e tá bom pra mim. Agora, vamos dar uma aliviada, falar de outros casos mais tranquilos aí que não tiveram uma coisa tão grande, uma coisa tão turbulenta nos bastidores. O terceiro personagem aqui dessa lista que é o Jesus, lá da série The Foster. Nas duas primeiras temporadas, o Jesus era interpretado pelo Jake T. Austin, que ele fazia o personagem e tal, só que ele não tinha tanto espaço assim quanto ele gostaria. E aí, chegando no final da segunda temporada, o personagem simplesmente sumiu da série, aparecendo na terceira temporada, já com outro ator no papel, que era o Noah S. Sentinel, que é muito conhecido pelos filmes mais recentes aí da Netflix, os filmes românticos e teens da Netflix. E aí, todo mundo começou a se perguntar o que tinha acontecido e o Jake resolveu dar uma explicação depois de muito tempo. E ele disse que pediram pra ele renovar o contrato, só que nesse novo contrato garantiam apenas mais três episódios. É claro que poderia continuar sendo renovado, mas garantidos mesmo, só tinha mais três episódios. E ele não queria isso. Ele queria um negócio mais fixo, sabe? Um negócio mais seguro de que ele teria um papel por mais tempo e que ele teria mais espaço na série também, coisa que ele sentia que não estava acontecendo. E por isso, ele preferiu sair da série e aí, pra não tirar o personagem de vez, contrataram outro ator no lugar, que foi o Noah Sentinel, e aí ele continuou da terceira temporada até o final da série. E muitos críticos, inclusive, eu nunca assisti essa série inteira, a Bea assistiu até quase o final, não sei se ela assistiu tudo, mas muita gente disse que com a entrada do Noah Sentinel, o personagem ficou muito melhor. Por mais que ele fosse bonitinho e tal, né? Ah, não sei o que, gostosinho, mas o Noah Sentinel também, essas coisas, só que ele trouxe um ar diferente pro personagem, mudou um pouquinho a personalidade dele e acabou deixando o Jesus muito melhor na série. A quarta personagem aqui dessa lista é a Laurie Farman, lá da série That Seventh Show, que inclusive a Bea terminou recentemente, maratonou, terminou em muito pouco tempo, todas as sete temporadas, eu acho que ele é na Netflix, e que inclusive é uma série que eu preciso começar a assistir desde o comecinho, vi vários episódios com ela, achei uma série incrível, muito boa mesmo, e quero começar do comecinho porque eu realmente perdi vários episódios enquanto ela maratonava. Ela, pra quem não, talvez não esteja se lembrando aí pelo nome, nem pela foto que eu coloquei pra vocês, é a irmã do Eric, que é um dos personagens principais ali. A Laurie, ali nas duas primeiras temporadas, ela era interpretada pela Lisa Robin Kelly, só que no meio dessa segunda temporada ela simplesmente sumiu da série. Ela não apareceu, mas o nome dela continua aparecendo nos créditos, coisa que não aconteceu mais a partir da terceira temporada. O nome dela simplesmente sumiu e ninguém dava uma explicação. E do mesmo jeito que ela sumiu, ela voltou a aparecer lá no meio da quinta temporada, fez mais alguns episódios e sumiu de novo. E ninguém estava entendendo nada que estava acontecendo. Aí na sexta temporada a personagem voltou, mas dessa vez sendo interpretada por uma outra atriz. Aí quem pegou o papel foi a Christine Moore, que ela ficou até o final da série interpretando a personagem Laurie. E todo mundo começou a se perguntar por que, o que aconteceu? E ninguém sabe até hoje de fato o que aconteceu, porque ninguém deu uma explicação, nem o elenco, nem a produção da série e nem as próprias atrizes. Mas o que suspeitamos e o que provavelmente é verdade era que a Lisa Robin Kelly tinha muitos problemas com droga e com bebida. Ela foi várias vezes internada em clínicas de reabilitação ao longo dos anos, inclusive durante a série também. E foi por isso também que ela inclusive faleceu, infelizmente, em 2013, aos 43 anos, enquanto dormia em uma clínica de reabilitação. então provavelmente por causa desse problema que ia e voltava e que durou vários anos, talvez isso tenha sido o áudio dos problemas, isso deve ter trazido muitos constrangimentos ali no elenco e tal, deve ter tido vários problemas com o elenco, com a produção da série e talvez por isso eles decidiram pela saída da atriz contratando a Christine Moore para o lugar dela. E em quinto lugar dessa lista, já chegamos em A Patrô das Crianças, mas calma que ainda não é a Vanessa. A Vanessa eu vou deixar por último, porque é um pouco mais complicado de explicar. Em quinto lugar eu vou falar da Claire, que ela foi trocada entre a primeira e a segunda temporada. Aliás, dessa personagem da Claire eu já falei para vocês lá no vídeo de curiosidades que o link está aqui no card, só que eu vou falar aqui também para não ficar muito vazio, já que eu vou falar da Vanessa e vou falar da Claire também, porque ela também foi substituída na série. Durante toda a primeira temporada, a Claire foi interpretada pela Jazz Raquel, que era aquela atriz que parecia ser uma Claire mais forte, mais independente, só que meio desajeitada com os meninos, não conseguia lidar muito bem com os garotas que ela estava começando a se interessar, porque ela estava chegando nessa idade, etc. E aí na segunda temporada, do nada, Eu e a Patrulha das Crianças começou com uma outra atriz que foi a Jennifer Freeman. E não só mudou a atriz, como mudou totalmente a personalidade da Claire, que agora já não era mais tão inteligente assim, só que se dava melhor com os garotos, era mais bonitinha, mais desejada, etc. E assim como O Maluco no Pedaço, essa troca também foi feita com uma piada, foi recebida com uma piada na série, com o Michael Kyle olhando para ela e falando, ué, Claire, o que aconteceu com você? Você está parecendo até outra pessoa? E de fato, era uma outra pessoa e foi hilária essa cena inclusive e que fez os fãs de Eu e a Patrulha das Crianças receberem muito bem a Jennifer Freeman para o papel da Claire. Aliás, se você perceber, se você assistir na sequência, na segunda temporada, pequena curiosidade aqui antes de eu continuar essa lista, no meio da segunda temporada tem um episódio que tem a Claire antiga de novo, no meio, já tinha trocado a atriz, mas tem um episódio solto ali no meio da temporada com a Jess Raquel, que era a atriz da primeira temporada. E isso aconteceu porque esse episódio já estava gravado na época da primeira temporada, mas por algum motivo eles não utilizaram, eles resolveram guardar o episódio, deixar meio que na gaveta ali para usar em algum momento. E aí, para não perder toda a produção do episódio, já que já estava pronto, decidiram lançar a segunda temporada confundindo bastante os fãs da época, mas essa é a explicação, o episódio já estava gravado há muito tempo. Mas qual que foi o motivo dessa troca? Eu não sei se vocês lembram, mas no começo da segunda temporada, eu não lembro se foi no primeiro ou no segundo episódio ali, a Claire, ela tinha uma amiga que era Charmaine interpretada pela Raven, que é das visões de Raven, lá o nome da atriz também é Raven, eu não sabia disso, mas eu descobri há um tempo atrás, essa amiga dela, a Charmaine, ela está grávida e ela é adolescente amiga da Claire, então é gravidez na adolescência, tal, na vida da Claire, e etc. E isso já estava nos roteiros, ali nos primeiros roteiros da segunda temporada. E quando a mãe da Jasmine, ela leu esses roteiros, ela viu que ia introduzir coisas de gravidez na adolescência, etc., ela não quis que a filha continuasse na série, porque ela não queria que aquilo afetasse a vida da filha dela de alguma forma. Então ela falou, eu não quero minha filha no meio disso, eu não quero minha filha tratando com esses assuntos de gravidez, porque pode influenciá-la de alguma forma, porque os pés, tanto a mãe quanto o pai, eles eram muito religiosos e tal, e eles não queriam que isso acontecesse na vida dela tão precocemente, então decidiram afastar qualquer envolvimento de gravidez, por mais que fosse da série, etc., mas decidiram afastar ela e não deixar que ela continuasse no elenco. Deve ter perdido um dinheiro aí nessa decisão que ela tomou, né? Talvez não tenha sido uma decisão tão correta assim, mas enfim, cada um sabe como cuidar dos seus próprios filhos, né? E por isso que tiveram que substituir da atriz e fizeram essa pequena brincadeira falando que parecia outra pessoa e, vamos ser sinceros, a segunda clara é muito mais da hora. E chegamos nela que foi provavelmente o motivo que você clicou nesse vídeo, porque é a que está na capa, inclusive, e que muita gente me perguntou lá no vídeo de curiosidades, eu não estou brincando, tem muitos comentários falando o que aconteceu com a Vanessa, mas e a Vanessa? A Vanessa também foi trocada, a Vanessa não teve piada, a Vanessa é isso, a Vanessa é aquilo, a Vanessa é aquilo. Tá, eu vou falar pra vocês agora o que aconteceu com a Vanessa Scott. Ela apareceu ali pela primeira vez da terceira temporada sendo interpretada pela Megan Goode. Ela começou a interpretar a Vanessa, que se tornou eventualmente a namorada do Júnior na série, e que inclusive tinha uma influência muito boa na vida dele, fazendo ele se interessar por estudo, por faculdade, por ter um futuro melhor, pra que ele tivesse um futuro melhor junto com ela, porque ela era muito estudiosa, etc. E aí no final da terceira temporada tem aquela notícia de que ela ficou grávida e que o Júnior vai ter que abandonar algumas coisas, com o Michael e a Jay entrando de fininho durante a madrugada, recebendo essa notícia, etc. E aí quando começou a quarta temporada, eles refizeram essa cena, mas dessa vez eles gravaram com uma outra atriz no papel da Vanessa, dessa vez era a Brooklyn Sudano, que inclusive é filha da cantora Donna Summer, que eu não conheço essa cantora, mas estava ali onde eu procurei nos sites que eu procurei em todo lugar e estava falando isso, então talvez seja uma cantora famosa. A Brooklyn Sudano a partir da quarta temporada ela refez essa cena da notícia da gravidez e continuou até o final da quinta e última temporada da série, sendo a Vanessa a namorada e futuramente esposa e mãe do filho do Júnior, que era o Júnior Júnior. Mas o que aconteceu para essa troca? Aqui eu não vou ter uma explicação muito oficial para vocês, inclusive por isso que eu deixei de fora lá do vídeo de curiosidades, porque não é oficial, não é uma suspeita muito grande, é algo que a gente imagina que seja o motivo e que poucas pessoas falam nisso, inclusive, mas ninguém tem certeza porque nem a Megan, nem a produção, nem a Brooklyn, ninguém falou sobre essa troca e a gente não sabe de fato o que aconteceu. Mas o que provavelmente foi o motivo principal da saída da Megan é que ela quis sair porque ela estava envolvida em vários outros projetos de filmes que ela tinha papéis importantes e a agenda não ia bater com a agenda de uma patroa das crianças, porque da quarta temporada para frente, a Vanessa foi ganhando cada vez mais espaço, aparecendo em praticamente todos os episódios. e isso ia tomar muito tempo da agenda da Megan e ela não ia conseguir se dedicar em outros projetos que ela queria, em vários outros filmes. Inclusive, nessa época, entre 2003 e 2004 ali, ela fez um filme chamado D.E.B.S., que seria Debs, A Super Espiança, esse é o título aqui no Brasil. E por causa desse filme que foi lançado em 2004, ela recebeu um prêmio, eu não entendi que prêmio que é, mas alguma coisa pela atuação dela na série. Então, assim, talvez para ela tenha valido a pena deixar de lado e ao Pato das Crianças porque ela acabou sendo premiada pelo filme que ela fazia, porque ela estava fazendo as gravações desse filme nessa mesma época que ela acabou abandonando a série. Então, talvez tenha valido a pena essa escolha, mas, como eu disse, não dá para ter certeza que esse foi o motivo. Mas, provavelmente foi porque ela saiu da série entre 2003 e 2004. Em 2004, se eu não me engano, ela fez quatro filmes, em 2005 ela fez três, em cada ano que ia passando ela fazia três, quatro filmes, teve um ano que ela fez seis filmes. Então, assim, ela realmente tinha que ter tempo livre para conseguir gravar todos esses filmes e fez participação em várias outras séries também, como Law & Order, Dr. House. Ela fez várias outras participações também, talvez quando a agenda dela já estava mais tranquila ou mesmo com a agenda cheia ou uma outra participação não fica tão ruim assim. Mas, é isso. A troca da Vanessa aconteceu provavelmente por causa disso, por causa da agenda da Megan Gooding que estava muito lotada e que ela preferiu os projetos de filmes que ela tinha em vez de continuar na série O Pato das Crianças. Essa é a resposta que eu tenho para vocês e a resposta mais aceita por todos os lugares que eu procurei porque de fato não tem uma entrevista dela. Ninguém nunca entrevistou essa menina e perguntou por que você saiu de O Pato das Crianças? Ninguém nunca teve essa ideia de perguntar? Enfim, quem sabe um dia teremos uma resposta oficial da própria atriz mas por enquanto teremos que nos contentar com essa. Gostou dessa lista? Faltou alguém nessa lista? Talvez seja uma pergunta mais pertinente. Deixa aqui nos comentários se você sentiu falta de alguém se tem algum outro personagem que teve mais de um ator e você quer tentar entender o porquê deixa aqui nos comentários se tiver bastante like e principalmente bastante inscrição no canal através desse vídeo eu faço uma segunda parte com outros atores e atrizes e outros personagens que vocês deixarem aqui nos comentários. Então comenta bastante e compartilha esse vídeo com todo mundo e se inscreve se você ainda não é inscrito clicando nessa bolinha aqui deixa seu like se você gostou desse vídeo porque eu cacei informação pra poder dar pra vocês que vocês tanto pediram e vai ver outras listas que tem aqui no canal tá lista de tudo que é tipo nessa playlist que eu vou deixar aqui em cima ou se você quiser assistir um outro vídeo é só clicar aqui embaixo também. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final espero que vocês tenham gostado até a próxima valeu!